Estavam todos reunidos no mesmo lugar Os quinhentos crentes reunidos para adorar Mas somente os cento e vinte morreram ficar E provaram não são da glória de Jeová De repente veio o som como um lento vermente Impetuoso e mexendo aquela gente Em línguas repartidas começaram a falar O Espírito de Deus inundou o lugar E hoje aqui vejo uma multidão A igreja está cheia de adoração Prepara porque hoje o tempo vai camber A glória do Senhor já começou a descer A glória do Senhor está neste lugar O que eu vou sentir Eu sei que na de Deus Derramando o sol É o grande avivamento É a adoração A glória do Senhor Que está neste lugar aqui O vento é em ti Eu posso sentir Eu enxergo em nada de Deus Derramando o sol É o grande avivamento É o coração Sopra, sopra, sopra a glória do Senhor Sopra, sopra sobre mim Cumprindo-se o dia de pedagógica, estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som como de um vento vermente em perto do outro Sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes conseguiu Ah, nós que amamos com este aqui o aberto, só nos conhecemos de um nó Reafirma hoje a igreja também com o fogo, todos os dias de pedagógicos Amém Espírito Santo, vem sofrer, sopra sobre nós, aleluia Sopra hoje aqui Sopra, 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 sopra o filme Sopra, sopra hoje aqui Sopra, sopra hoje aqui, Senhor Sopra aqui, vento do Espírito Santo Sopra, sopra sofrer Sopra, sopra sofrer